Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão ordinária, dia 26 de março de 2024. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 3759A de 2021, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 7477, de 31 de outubro de 2016, para ampliar o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência sabe que, quando Vossa Excelência está presidindo, eu nunca deixo de discutir pelo menos um projeto só para chamar Vossa Excelência de presidente do Poder Legislativo. Deputada Tia Ju, presidente, aproveito aqui o deputado Márcio Canella, adentrando no presídio, no plenário, olha a minha cabeça, adentrando, desculpe, adentrando no plenário. Eu sempre chamo o Márcio Canella de alto nível, alto nível. Márcio Canella, vou comentar aqui um projeto seu, projeto seu. Deputado Tia Ju, Márcio Canella. Eu me inscrevi para falar porque o Márcio Canella está alterando uma lei minha, antiga, que Vossa Excelência apoiou no passado, que é a lei Maria da Penha nas escolas. Então, deputado Jari, ecossocialista, eu fiz essa lei, eu fiz essa lei lá atrás, dentro daquela concepção que ninguém nasce machista, racista, homofóbico, as pessoas aprendem. Então, tem que aprender na escola também uma cultura mais solidária, mais humanista. Fiz essa lei. O que é o projeto, deputado Tia Ju, do deputado Márcio Canella? Ele amplia o escopo, deputado Luiz Paulo, ele amplia o escopo da nossa lei original, dizendo que também vale para as escolas privadas, além das escolas públicas. Portanto, deputado Tia Ju, eu só posso ser favorável a esse PL, que não altera nada do nosso original, apenas amplia o escopo de atuação. Então, eu queria dizer, deputado Márcio Canella, parabéns à Vossa Excelência. Como autor da lei original, me sinto amplamente contemplado e voto favoravelmente. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, antes, porém, saudar aqui a presença do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, no plenário. E agradecer à Vossa Excelência, mais uma vez, pela maestria, de, no mês da mulher, abrir para as deputadas estaduais dessa legislatura, no mês da mulher presidir a sessão. Hoje, eu estou presidindo no lugar da deputada Lucinha, que se acidentou, e a gente está licenciada, a gente pede que ela se recupere de pronto, Lucinha. E eu estou aqui cumprindo o papel de presidir no lugar que seria hoje da deputada Lucinha. Não havendo mais quem queira presidir, isso é discutir, para discutir... Pela ordem, pela ordem, senhor autoritário. É só terminar de cantar, só terminar de cantar, deputado Rosenberg, deputado... É só para ver a presença, não estou conseguindo colocar? Por favor, aí, o pessoal técnico, a presença, o deputado Rosenberg, não estou conseguindo. Não havendo mais quem queira... Obrigado, presidente. Nada, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputado Marcelo Dino, pela ordem, eu pediria a Vossa Excelência, só que fosse com brevidade. Bem breve, serei breve, senhora presidente. Senhora presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados. Eu gostaria só de atenção de todos os deputados aqui, vou falar de forma especial até o deputado Canella, que é uma das pessoas que luta muito por essa questão da segurança pública. Eu gostaria que todos os deputados, ficassem até de costas aqui para as deputadas, para a nobre presidente, mas gostaria que vocês escutassem o relato de um pai falando do seu filho e da sua família. O meu filho tem 10 anos. E ele me pergunta, pai, por que eu não posso brincar na rua de bola ou andar de bicicleta? Eu simplesmente respondo, porque na rua está cheio de homens muito mal. Mas um dia, tudo isso vai passar. Aí você vai poder andar de bicicleta, jogar sua bola, porque Deus está no controle. E aí o pai relata, eu chego a chorar, vendo o meu filho preso dentro de casa, todos os dias, porque ele não pode brincar na rua com seus coleguinhas. sabe o que é que é esse relato, senhora presidente? Senhores deputados, é o tráfico, na minha cidade de Caxias, e um pai relatando a dor que ele sente de ver o filho dentro de casa, sem condições de sair, sem condições de brincar, sem condições de poder ter a sua infância de forma digna, como muitos aqui tiveram. E aí eu falo a responsabilidade que cada um tem aqui do mandato que foi dado por Deus e pela população. E isso é o tráfico. E é ele, hoje, que vem cerceando o direito do cidadão. Mas isso, nobres deputados, é um dever nosso de ombriar e lutar. Temos visto nossos policiais do 15º Batalhão, Coronel Eric, fazendo um excelente trabalho. Mas, infelizmente, como sempre, enxugando o gelo. E acabei de receber uma ligação, agora, de um trabalhador, também de Duque de Caxias, expulso de sua casa, para concluir, deputado. Já concluindo, nobre presidente. Porque, realmente, o assunto requer uma atenção muito grande. E que eu venho falando constantemente aqui, usando a tribuna, usando a minha parte, para que possamos, sim, levar segurança para a população. Então, é hora de termos leis mais severas e parar de passar a mão na cabeça desses vagabundos. Fim da DPF, fim dessa audiência de custódia, que é uma vergonha, que você vê os caras pegos com um 762 e, infelizmente, é liberado. Mas é a realidade que nós vivemos hoje e é a realidade que, hoje, todo o Fluminense passa, e, de forma especial, a cidade de Duque de Caxias. Que precisa, sim, de alguém que tenha coragem, alguém que realmente assuma o município, mas tenha coragem de fazer a diferença. colocando proeite, armando a guarda, fazendo concurso, e aí começa a mudar a história da população. Obrigado, novo presidente. Obrigada, deputado. De altíssima relevância o debate, eu sugeriria à vossa excelência que se inscrevesse no expediente final para dar mais amplitude a essa pauta tão importante. Anuncio projeto de lei número 5354A de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que assegura as pessoas com deficiência visual o direito de receber de fornecedores de produtos ou serviços das instituições financeiras a pedido os contratos de adesão e demais documentos essenciais para a relação de consumo com a utilização do sistema Brining e outro formato acessível. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo para declaração de voto. Deputado... Pela ordem, senhora. Pois não. Senhora presidente, pela ordem, gostaria de registrar aqui no plenário a presença do vereador de Magé, meu amigo Fernando de Salão e também de fazer um registro muito importante aqui nessa Casa de Leis que ontem o Supremo Tribunal Federal deu provimento a dois recursos, o agravo e recurso extraordinário, 1.477.772, e também o agravo e recurso extraordinário, 1.477.767. todos eles reformam o acórdão aqui do Tribunal Regional Eleitoral que julgava procedente uma ação de investigação judicial eleitoral e deixava o prefeito de Magé, Renato Cozolino, em uma situação eleitoral prejudicada. Hoje, essa situação não mais subsiste e o prefeito, portanto, é pré-candidato à reeleição com essa vitória que ele teve ontem no Supremo Tribunal Federal que é um motivo de muita felicidade não só para os munícipes de Magé, mas também para toda a classe política do Estado do Rio de Janeiro que vê no mandato dele algo que tem surpreendido positivamente toda a política estadual. Então, agradeço e deixo aqui esse registro que é importante para mim. Obrigado. Anuncio projeto de lei número 2583A de 23 de autoria do deputado Márcio Globerto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário de São Conrado para incluir o dia de São Conrado de Constância a ser comemorado anualmente dia 26 de novembro. Em discussão não havendo o que queira discutir e encerrada a discussão em votação o senhor se quer aprovado para o mandato de comissão aprovado vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão projeto de lei número 262 de 2023 autoria da deputada Tia Ju que altera a lei estadual 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do grupo Força Team Universal FTU em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam o mandato de comissão aprovado vai autógrafo de antemão já agradecendo a todos os nossos pares pela votação da inclusão desse dia tão importante para a juventude em especial os adolescentes e pré-adolescentes da instituição Igreja Universal do Reino de Deus Anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 4123 de 21 de autoria do deputado Daniel Liberon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do encontro dos colecionadores de carros antigos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade novo parecer as emendas de plenário da comissão de Constituição e Justiça favorável relator deputado Vinícius Cosolino Guilherme Delalore em votação para a emenda da comissão de Constituição e Justiça senhores que aprovam o permanente comissão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam o permanente comissão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio antes porém eu acho que o presidente não ouviu a gente agradecê-lo eu queria atenção aí deputado Chico Machado do nosso presidente que é muito assediado nesse plenário diga-se de passagem agradecer a vossa excelência a presteza a dedicação a pauta feminina e o compromisso que vossa excelência tem de todos os anos deixar as deputadas estaduais todas da bancada feminina presidir as sessões no mês da mulher firmando aí o protagonismo e marcando a presença das mulheres no parlamento porque é algo muito importante presidente a invisibilidade chegar ao fim deputada Verônica e as mulheres teriam a oportunidade de mostrar sua competência todas as deputadas aqui desta casa deputada Verônica e deputada Marta Rocha tem a competência e a capacidade de presidir as sessões muito obrigado presidente Rodrigo Bacelar anuncio o projeto de lei número 2347 de 2017 de autoria do deputado Atila Nunes que institui o programa permanente de recompensa pecuniária em favor de quem presta informações que viabilize a prisão de assassinos de policiais para as seis das comissões de condição de justiça pela condicionalidade com emendas de segurança pública assuntos de polícia favorável com as emendas da comissão de condição de justiça de orçamentos de fiscalização financeira e controle favorável com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação as emendas da comissão de orçamento senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei 4983 de 21 de autora e deputado Átila Nunes que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do combate ao preconceito do transtorno depressivo maior TDM no âmbito do estado do Rio de Janeiro para instituir as comissões de constituição de justiça pela juridicidade saúde favorável orçamento finanças casal financeiro e controle favorável relatores deputados Fred Pacheco Vitor Júnior e André Ciciriano em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda anuncio o projeto de lei número 2154 de 2023 de autora do deputado Rosenberg Reis que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do cliente a ser comemorado anualmente no dia 15 de setembro para esses as comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda relator deputado Vinícius Consolino em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão em discussão única indicação legislativa número 2001 de 2023 de autora do deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre instalação de unidade frigorífica para congelamento e armazenamento de pescado na praia das pedrinhas no município de São Gonçalo pareceres das comissões indicação legislativa pela transformação indicação simples deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para a elaboração da indicação simples anuncio indicação legislativa número 2021 de 2023 de autor deputado professor Josimar que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro Bonfim de Cláudio Bonfim de Castro e Silva a instalação de uma delegacia no meio do meio ambiente no município de São Gonçalo pareceres da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 23824 de autoria deputada Élica Taquimoto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a concessão de gratuidade dos exames de perícias médicos para a renovação da carteira nacional de habilitação CNH nas clínicas médicas credenciadas pelo Detran para as pessoas com deficiência no âmbito do estado do Rio de Janeiro para vocês da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio requerimento número 50 de 2024 de autoria da comissão especial requerimento 27 de 2023 que solicita prorrogação do prazo de funcionamento da comissão especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de off-shop do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro prazo 23 do 3 de 24 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1054A de 2019 de autoria do deputado Carlos Macedo que dispõe sob a obrigatoriedade da adoção de medidas urgentes de alerta sobre o estado de emergência e estabelecimento situado em recintos fechados em função de fortes chuvas ou qualquer situação de risco grave no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pendentes de parecer das comissões de construção e justiça de defesa civil economia indústria e comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional orçamento finanças fiscalização financeira e controle das emendas de plenário com a solicitação da retirada das emendas de plenário em votação projeto original a solicitação foi pela comissão de condição e justiça em votação o projeto original os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo senhora presidente o autor deputado Carlos Macedo pela declaração de voto logo em seguida eu concedo pela ordem senhora presidente deputada tia Ju eu queria agradecer a todos os meus pares agradecer inclusive o deputado Yuri por ter retirado as emendas para esse projeto tão importante que diz respeito a medidas de emergência com relação as chuvas que historicamente tem assolado e não raramente de forma fatal o estado do Rio de Janeiro nas tempestades anteriores a essa tia Ju nós verificamos algo que vai de encontro a proposta do nosso projeto que é que os centros comerciais avisem aos que estiverem no ambiente do centro comercial nos shop centers aeroportos e etc da condição de emergência da condição de perigo com relação as chuvas a ventos a intempéries nas últimas anterior a essa como eu falava São João de Meriti tem um shopping chamado Grande Rio e lá choveu tanto presidente que as pessoas tiveram que permanecer no shopping até pela manhã para retornarem para casa por conta das enchentes e da calamidade que acometeu aquele município muito obrigado a todos mais uma vez tenho a certeza em contar com a sensibilidade do nosso querido governador Cláudio Castro obrigado pela declaração de voto é sobre o projeto não é deputada a deputada Célia declara voto sobre o projeto e logo em seguida conceda a vossa excelência uma boa tarde nobre deputada Tia Ju que preside a sessão desta tarde gostaria de estar declarando voto com relação ao projeto de lei 1054-A de 2019 de autoria do deputado Carlos Macedo uma iniciativa importantíssima para o nosso estado do Rio que cada vez mais vem sendo acometido com relação a essas questões climáticas hoje mesmo no expediente inicial falei a respeito de projeto de lei de minha autoria sancionada pelo governador que estabelece a obrigação das operadoras de telefonia móvel a implantação do sistema Cell Broadcast para que cada celular se transforme numa sirene se transforme num sistema efetivo de alarme em relação a ocorrências das chuvas graves na nossa lei ela estabeleceu um prazo de seis meses que se inspirou em dezembro de 2022 a Anatel estendeu esse prazo dando um prazo até dezembro de 2023 para que as telefonias as operadoras de telefonia móvel estabelecessem esse sistema Cell Broadcast no celular de cada cidadão fluminense porém também estabeleceram como meta inicial por se tratar de um novo sistema uma nova tecnologia cidades com projeto piloto então o estado do Rio de Janeiro teria Angra dos Reis e Petrópolis como municípios pilotos desse novo sistema assim como também municípios de outros estados brasileiros em outubro de 2023 encaminhei um ofício solicitando a cobrança de notícias a respeito desse cronograma de execução da implementação desse novo sistema de alarme em razão de desastres naturais me foi respondido pela Anatel que o cronograma estava dentro do prazo e portanto seria ele cumprido só que nós já estamos caminhando para abril de 2024 e o sistema até então não foi implementado as defesas civis não foram convidadas para serem capacitadas em relação a esse novo sistema que trata deste alarme sonoro em cada telefone celular dos cidadãos assim como também uma mensagem tela cheia então parabenizo mais uma medida preocupada com a salvaguarda do nosso cidadão fluminense que cada vez mais vê essa questão climática acometendo a sua segurança causando morte levando dor a muitas famílias então eu voto favorável a este projeto e mais uma vez falando da relevância da iniciativa do deputado Carlos Macedo deputado Flávio Serafim pela ordem deputado Tia Ju é para destacar a importância do que aconteceu esse final de semana seis anos e dez dias depois do assassinato de Marielle Franco da gente perguntar seguidamente quem mandou matar Marielle enfim a Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiram identificar e prender os responsáveis pelo assassinato de Marielle Franco Marielle trabalhou aqui nessa casa coordenou a Comissão de Direitos Humanos teve uma trajetória de militância vinculada à favela da Maré aos Direitos Humanos era uma mulher negra era uma mulher lésbica mãe de uma filha adolescente e teve sua vida ceifada para que a sua trajetória política fosse interrompida e essa prisão ela traz para a gente a necessidade de discutir a força do crime no Estado do Rio de Janeiro e o peso que ele tem nas suas estruturas de poder a gente não pode ignorar que dentre os acusados estão um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado um deputado federal e um ex-chefe da Polícia Civil que foi identificado pela Polícia Federal como alguém que atuou de forma permanente para boicotar e sabotar as investigações a gente entende que essas prisões são o primeiro passo para que comece a se fazer justiça a gente ainda precisa desfazer essas estruturas de poder que estão tomadas por esses grupos e por uma estrutura criminosa ainda maior a gente entende também que a gente precisa recolocar o debate da necessidade de combater as milícias de combater os diferentes grupos criminosos que se apoderam do Estado do Rio de Janeiro a gente destaca a importância da entrada da Polícia Federal sobre o governo Lula tendo como prioridade desvendar esse crime em pouco mais de um ano se conseguiu retomar o fio da meada e se conseguiu avançar e identificar quem foram os mandantes então a gente destaca essa prisão é um passo importante para que se faça justiça mas ainda é um passo a justiça vai ser feita quando a denúncia for apresentada os julgamentos forem feitos e também quando essas estruturas de poder forem desmontadas por isso a bancada do PSOL entrou no Superior Tribunal de Justiça com um pedido de impeachment do conselheiro Domingos Brazão por isso a bancada federal do PSOL entrou também com um pedido de abertura de comissão de ética contra o deputado federal Chiquinho Brazão por isso a bancada federal do PSOL também acionou a Procuradoria Geral da República para que sejam investigados aqueles que nomearam Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro quando acontecia no nosso Estado a intervenção na segurança pública é fundamental que todos os envolvidos sejam identificados e é fundamental que essas estruturas de poder sejam desmontadas Marielle Franco segue vivendo nas nossas lutas nas sementes que plantou nos mandatos especialmente das mulheres negras que ela inspirou e a gente da bancada do PSOL vai seguir firme na luta por justiça que foi dado somente o primeiro passo pela ordem senhora presidenta eu pediria só que vossas excelências é vou ser rápida só falta um projeto da pauta eu vou cantar esse projeto e já abro pela ordem porque aí vocês conseguem explanar melhor anuncio incluindo a ordem do dia de acordo com o artigo o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1379 de 23 de autoria deputada Marina do MST que altera a lei 9395 de 9 de setembro de 2001 para permitir a pessoa com transtorno de espectro autista o ingresso e a permanência em qualquer local portando um tecido de uso pessoal e alimentos para consumo próprio pareceres das comissões de condição de justiça pela justiça da pessoa com deficiência favorável relatores deputado Fred Pacheco e Júlio Rocha pendentes de pareceres das comissões de economia indústria e comércio orçamento finanças casal financeira e controle para permitir pareceres pela comissão de economia deputado Anderson Moraes deputada deputado Anderson Moraes boa tarde senhora presidente quero acompanhar acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo favorável o projeto original com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões gostaria de anunciar a presença do vereador Fernando do Salão da Câmara Municipal de Magé seja muito bem-vindo o vereador também Glauber Pobel da Câmara Municipal de São Gonçalo São Gonçalo seja muito bem-vindo Glauber Pobel é uma questão de ordem pela ordem a deputada Renata Souza e logo em seguida a deputada Dani também senhora presidenta super importante o dia de hoje já que chegamos aos nomes dos bandantes do possível assassinato e feminicídio político de Marielle Franco e assassinato consequentemente do Anderson Gomes importante dizer senhora presidenta que hoje os nossos sentimentos eles se misturam é um sentimento de muita revolta de muita dor de muita tristeza mas também é um sentimento de energia renovada de esperança e de sim um processo que segue para a justiça para Marielle Anderson e eu não tenho dúvida senhora presidenta da importância dessa casa também nos processos em que a gente quer que uma administração pública garanta a seguridade de todos aqueles e aquelas que estão nesse espaço afinal de contas divergências políticas elas tem que ficar na ordem da política e não superar e não chegar a limites onde a gente vê uma situação de barbárie colocada então nesse sentido senhora presidenta a gente tem consolidado o pensamento do quanto que a atuação da Assembleia Legislativa ela também precisa estar com relação às instituições em especial às instituições policiais em especial garantindo que a gente tenha autonomia na perícia afinal de contas nós precisamos lembrar o carro que Marielle e Anderson foram assassinados ficaram 41 dias num pátio pegando sol pegando chuva enfim sem que a perícia concreta fosse feita no veículo isso demonstra que também a estrutura do próprio Estado foi utilizada para impactar negativamente a resolução da investigação e é por isso senhora presidenta que apresento aqui no dia de hoje na casa e convido aos deputados e as deputadas que assim puderem compor conosco uma PEC uma PEC para que tenhamos a polícia científica completamente autônoma no seu trabalho que tenha ali orçamento necessário para que a sua autonomia não possa ser contaminada também pela lógica política e criminosa que muitas vezes a gente vê reunidas num só momento e numa instituição tão importante então não estamos aqui para demonizar as instituições mas sabemos que essa casa tem responsabilidade para fazer com que essas instituições respondam conforme a democracia respondam ao clamor da sociedade que é a resolução de crimes de todos os crimes a gente viu da importante interrupção das investigações das interferências que houve no caso de Marielle Franco mas quais foram tantos outros casos que também tiveram situações semelhantes e que nós não chegamos então é por isso a necessidade senhora presidenta de uma perícia uma polícia científica autônoma que garanta então convido aos deputados e aos deputados que quiserem assinar conosco essa PEC que assim o façam porque essa casa legislativa também tem compromisso em encontrar soluções para uma situação de contaminação nas investigações assim como no caso da Marielle a gente não queria que essa contaminação acontecesse mas a gente não quer que aconteça em nenhum caso de crimes ocorridos no estado do Rio de Janeiro então está aqui à disposição os deputados e as deputadas que quiserem somar na assinatura dessa PEC a gente agradece muito uma outra PEC senhora presidenta que nós também apresentamos aqui como proposta de emenda constitucional é justamente garantindo o controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público é óbvio já está na Constituição isso o que a gente quer é fazer com que essa responsabilidade seja regulamentada e que a gente garanta também a possibilidade do Ministério Público fazer o controle externo então também é uma PEC que está disponibilizada aqui aos deputados e as deputadas que quiserem somar esforços com a casa legislativa para que a gente saia dessa situação de coisas senhora presidenta porque todos nós enquanto legisladores e legisladoras temos responsabilidade com isso outras iniciativas que tomamos senhora presidenta é exatamente trazer alguns requerimentos de inclusão à pauta inclusive relacionado à área de segurança pública em um projeto de lei que vossa excelência até aprovou aqui nessa casa que é o estatuto da mulher parlamentar que trazer um elemento central senhora presidenta que é o enfrentamento à violência política de gênero porque é dentro desses lugares dentro dessas casas que muitas vezes a nossa atuação enquanto mulheres mulheres que historicamente estiveram apartadas da participação concreta na luta política infelizmente hoje sofre um processo de violência política de gênero que tenta neutralizar e inviabilizar a sua atuação política por isso também entramos com um requerimento um pedido na verdade uma solicitação para que na pauta viesse o projeto de resolução que reconhece a violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar isso é urgente a gente precisa legislar também para que as nossas mulheres sejam acolhidas dentro do parlamento e não menos importante senhora presidente também quero adiantar aqui que oficiamos o ministério público solicitando a elaboração de um plano de ação com a devida urgência como determina a resolução número 279 de dezembro de 2023 no conselho nacional do ministério público diante da gravidade do problema da segurança pública que assola o rio de janeiro hoje então são algumas das nossas iniciativas é claro que vamos continuar aqui cobrando e também acionando o governo do estado afinal de contas o governador Cláudio Castro ele é o chefe exclusivo das polícias do rio de janeiro e tem que se comportar como tal afinal de contas ele tem que governar quando se abre espaço para que outras instituições governem em nome do governador a gente tem situações limites como essa dentro da segurança pública dentro de uma área tão estratégica para toda a população do rio de janeiro então aqui a gente também pede a obrigatoriedade de prestação de contas anuais feito pelo governo das ações e recursos empregados para a redução da letalidade policial é disso que se trata senhora presidente eu tenho certeza que o feminicídio político de Marielle Franco e Anderson abre uma lacuna de oportunidade para o governador se assim tiver vontade política refundar as polícias do rio de janeiro e não deixar que as polícias governem o estado muito obrigada senhora presidenta Marielle presente hoje e sempre deputada Dani eu só pediria que os deputados e deputadas que fossem fazer uma questão pela ordem que fosse com brevidade e fizesse o uso do expediente final porque já tem escritos aqui mas a deputada Dani terá a sua fala e o deputado professor Josimar logo em seguida sim muito obrigada senhora presidenta fazem seis anos e oito dias para que começássemos a respirar um afago de esperança Josimar foram seis anos e oito dias de uma profunda angústia sobre quem matou quem mandou matar e por que mataram Marielle Marielle era uma mulher negra favelada oriunda da maré que tinha um relacionamento afetivo com Mônica Benício mãe de Luíara Franco Marielle tinha uma vida e uma luta impecável em defesa dos mais vulnerabilizados em prol daqueles que muitas vezes são violados dos seus direitos passou mais de dez anos na comissão de direitos humanos dessa casa da qual agora eu tenho muito orgulho de ser a presidenta dessa comissão e teve um mandato ainda que muito breve mas inspirador na câmara de vereadores para minha geração deputada Tia Ju significou a possibilidade de sonhar a primeira vez que eu vi uma mulher negra falar em público falar no microfone falar de um espaço de poder da qual muitas vezes as nossas ancestrais só serviram cafezinho hoje nessa semana estive na câmara dos vereadores subi no púlpito deles semelhante ao nosso e lá tem uma placa com nome em homenagem a nossa companheira é falar dessa luta que muito nos angustiou nesses últimos seis anos mas como muitos falávamos como muito falamos ao longo desses anos não era meramente sobre os nossos sentimentos por obviedade temos muito eu trabalhei com Marielle todo o tempo que o mandato dela existiu eu fiz a campanha dela arduamente em 2016 então sinto no âmbito pessoal mas o que falávamos ali deputada senhora presidenta é que não se mata uma mulher democraticamente eleita com 46.502 votos foi a segunda mulher mais bem votada na capital naquela eleição então Marielle não poderia ser uma voz silenciada porque a voz dela representava a voz de muitos de nós então falar do seu crime falar do assassinato brutal de Marielle é falar das estruturas de poder do nosso estado corrompidas é falar dessa sinergia entre crime polícia e política que tem que ser investigada então quando a nossa bancada do pessoal usa aqui o espaço da tribuna para cobrar mais responsabilidade no controle externo da atividade policial por parte do ministério público cobrar a integração do funcionamento das polícias e que bom que agora falamos de um lugar onde há uma secretaria de segurança pública mas ainda não falamos de uma política integrada e acima de tudo o braço eficiente do combate à violência são as investigações então é preciso que não haja dentro de estruturas do nosso estado como a polícia civil como o ministério público interferência era isso que falávamos ao chegar nos mandantes do assassinato de Marielle chegaríamos à cúpula do crime organizado chegaríamos à realidade onde falá de uma delegacia de homicídios que operava a partir do mensalinho o verdadeiro escritório do crime é falar de estruturas corrompidas é falar de estruturas que tem em si bandidos operando essas estruturas então falar do legado de Marielle é estar aqui hoje nessa data rememorando a chegada aos mandantes mas tendo a ciência que ainda não chegamos ao final dessa linha porque falamos de Marielle mas falamos de milhares de prisões injustas de milhares de homicídios que não deveriam ocorrer é esse banho de sangue é essa fortuna em sangue que milicianos acumulam no nosso estado chegando até mesmo a altos cargos como tribunal de contas do estado então uso aqui esse espaço para dizer que a luta por justiça e por memória não se encerrou e não se encerrará na chegada dos mandantes porque aqui é preciso senhora presidenta refundar as instituições do nosso estado é preciso reerguer a nossa democracia tendo ciência da transparência do funcionamento das instituições deputado professor Josimar primeiro eu vou na mesma linha dos colegas tratar também da situação e da novidade em certa medida que tivemos após seis anos foram seis anos buscando respostas respostas estas que tiveram agora mais um passo mas nós entendemos e eu que conheci a Marielle que conheci a sua luta que conheci a Marielle inclusive antes de ser parlamentar posso sofrer e tenho no meu ponto de vista pessoal um sofrimento por uma militante por uma guerreira por uma lutadora mas esse crime é um crime que ainda não foi totalmente lucidado até porque descobriu-se o exu-mandante tem-se uma uma linha sobre as possibilidades e as motivações mas ainda não foi desmontado toda a teia que está por trás até porque quando nós temos agentes públicos envolvidos quando nós temos um delegado de polícia representantes deputados nós vemos que o estado brasileiro está corroído por dentro das suas instituições e é nesse sentido que nós enquanto parlamentares aqui da LERJ temos que pensar somos nós aqui que votamos leis que votamos os representantes inclusive do TCE que votamos inclusive os chefes da polícia aqui no nosso estado temos que ter uma responsabilidade muito grande com o que nós fazemos e é nesse sentido que nós do PSOL viemos a essa tribuna hoje todos os nossos parlamentares para colocar as nossas iniciativas a nível federal e a nível também estadual e cobrar não apenas a justiça pela Marielle porque essa justiça há de ser feita e será feita muito em breve mas também para denunciar o estado brasileiro e aquilo que está por trás do estado brasileiro não podemos aceitar Tia Ju que nós tenhamos ainda nas milícias uma fonte de poder e de exercício de reprodução de mandatos não podemos aceitar que o estado paralelo que hoje se coloca seja artifício da política e da economia do nosso estado queremos que a democracia brasileira se coloque seja uma democracia plena e para ser plena não pode ter crime político não pode ter intimidação não pode ter práticas que não são nada no mínimo republicanas então termino aqui a nossa fala dizendo e afirmando os compromissos que o PSOL tomou e dizendo que nós seguiremos cobrando cobrando um desfecho real e efetivo do caso mas também denunciando efetivamente que o estado brasileiro está apodrecido por dentro de todas as suas instituições muito obrigado Marielle presente agora e sempre nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental e desde já já convido ao deputado Dani Balbi para assumir aqui os trabalhos do expediente final o senhor Senhoras e senhores deputados, que participam do expediente final, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Queria me reportar a fala que fiz no expediente inicial, que vai muito na direção do que eu ouvi de alguns parlamentares do PSOL. Primeiro, sobre a indignação da sociedade brasileira de um assassinato que tisna a nossa democracia, da vereadora Marielle Franco, no ano de 2018, e que somente agora as revelações vêm à tona com muita intensidade. E o que se espera são duas coisas. Que os culpados sejam exemplarmente punidos, que o assassinato de Marielle possa significar uma devassa nas instituições do nosso Estado e do nosso país. A começar pelo Estado do Rio de Janeiro. porque, repito aquilo que já disse, o que mais a população fluminense gostaria era de acreditar nas suas instituições. Acreditar no poder executivo, acreditar no poder legislativo, acreditar no poder judiciário, acreditar no Ministério Público, na Defensoria, e no Parlamento Fluminense. E o que nós estamos vendo nessa quadra, infelizmente, é que tanto os poderes executivo, através também das suas polícias, o poder legislativo, estão sob desconfiança e descrédito. Então, é necessário, de fato, que se faça investigações duras a respeito de crimes já investigados e outros não investigados, que não fique em nenhum dos poderes pedra sob pedra. isto quer dizer que se passe a política, a polícia, o executivo do nosso Estado do Rio de Janeiro a limpo, para que a gente possa voltar a confiar em nossas instituições. Queria lembrar que aqui no Parlamento, diariamente, apoiamos projetos de leis, emendas constitucionais, votamos em plenário, ou votamos a favor, ou votamos contrário. e quando o fazemos, primeiro, que o fazemos na sua maior parcela em boa fé, e segundo, em torno dos elementos que nós dispomos naquele momento da votação. Ninguém aqui tem bola de cristal para saber se o comportamento de um parlamentar, se o comportamento de um militar, se o comportamento de um policial, como é que vai ser uma década para frente. A gente tem que votar sempre em cima dos dados que a gente possui. E, muitas vezes, o que vem acontecendo com certa frequência, é nos surpreendermos. E sempre essa surpresa vem de forma negativa. Por isso, é necessário que esse seja um momento histórico de virada de página. E virada de página só com muita, mas com muita investigação. porque política, polícia e bandido não podem estar juntos e misturados. Bandido é bandido, polícia é polícia, político é político. Se se misturar, o final é sempre trágico, quer seja para a sociedade, que a seja para a credibilidade, que a seja para a democracia. Muito obrigado, senhora. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Próxima oradora inscrita, deputada Dani Balbi, peço à deputada Renata Souza que assuma a presidência. Deputada Dani Balbi, Vossa Excelência, dispõe de dez minutos regimentais. Muitíssimo obrigada, presidenta Renata Souza, queria cumprimentar todas e todos os deputados, as trabalhadoras e os trabalhadores da Assembleia Legislativa que nos acompanham presencialmente, aquelas e aqueles que nos acompanham através da transmissão via TV Alerj. Queria começar, de certa maneira, justificando a minha licença nos últimos dez dias em função da participação na jornada de luta pela emancipação dos povos oprimidos, que este ano ocorreu em Nova York, na cidade de Nova York, organizada, dentre tantas outras entidades, pelo Fórum dos Povos e também pelo Defend Democracy, particularmente Defend Democracy em Brasil, e teve como tema a luta em defesa do legado da memória de Marielle Franco. Eu tive a oportunidade de participar como parlamentar convidada no espaço que celebrava a vida e o legado dessa mulher que, para todas e todos nós que assumimos o compromisso público de legislar, deve figurar como exemplo, não só por conta da sua trajetória de militante e, repito, de militante em defesa das mulheres, da população LGBTQI e PNB a mais, do povo preto, pobre, favelado e de uma perspectiva socialista, mas também da Marielle parlamentar, que, com uma atuação irretocável, conseguiu enfrentar os interesses de grandes conglomerados que representavam de forma promíscua como crime e política se articulam não só no Rio de Janeiro, mas especialmente aqui no Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião do evento, eu tive a oportunidade de provocada sobre o sentido de ser semente de Marielle Franco, de desfazer alguns equívocos e que bom que a presidenta agora em exercício é a nobilíssima deputada Renata Souza, porque falo diretamente para ela. Disse que, em honra da memória de Marielle, eu não me considero uma semente de Marielle. Por quê? Porque Marielle é uma mulher que tem partido. E o partido que Marielle escolheu é o Partido Socialismo e Liberdade. Marielle tem uma trajetória devida que precisa ser respeitada, suas escolhas precisam ser respeitadas. E aquelas que ela escolheu para carrearem e continuarem carreando à sua luta são as suas companheiras de sempre. Mas todas as parlamentares do campo popular e democrático devem ter Marielle como responsabilidade. Então, Marielle figura para todas e todos nós como título de responsabilidade e exemplo a ser perseguido por conta da sua altivez quando ocupava a tribuna e por conta da clareza com que ela identificava os inimigos de uma república verdadeiramente popular e a força que empregava no combate a esses inimigos. E eu queria frisar aqui não exatamente um contentamento mas um alívio de saber que aqueles responsáveis por orquestrarem de forma bárbara o assassinato político de Marielle finalmente responderão na justiça. E que esse crime ele demonstra como poucos outros crimes e espero que não haja outros a relação apodrecida entre as instituições brasileiras e as instituições eu me refiro as instituições do judiciário as instituições da política institucional e os interesses do capital porque não nos esqueçamos e foi isso que eu tentei frisar enquanto estive ativamente participando das atividades em defesa da memória de Marielle internacionalmente organizadas. Não deixemos de frisar que são os interesses do capital os interesses da indústria armamentista os interesses da especulação imobiliária e fundiária que ocupam espaços no parlamento para continuarem oprimindo e são os diretamente interessados na opressão de segmentos que Marielle sempre buscou defender e é por isso que nós de certa maneira caminhamos um pouco mais aliviados até que a resolução do caso se dê por completo e levamos todas as bandeiras defendidas por Marielle à frente. São elas a luta em defesa da soberania popular a luta contra as opressões das mulheres mulheres pretas pobres faveladas que são representam a maior parcela das trabalhadoras e dos trabalhadores organizados contra as opressões de gênero e obviamente contra o capital internacionalmente articulado Marielle vive presente nas suas companheiras e nos seus companheiros de partidos e deve viver constantemente presente na atuação incansável de todas e todos os militantes sobretudo os militantes que tem compromisso institucional como nós parlamentares do campo popular obrigada excelentíssima presidenta muito obrigada deputada Dani Balbi solicito que vossa excelência tome aqui assento na presidência para que eu possa fazer uso da fala deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais senhora presidenta excelentíssima deputada Dani Balbi venham a essa tribuna nesse dia tão simbólico importante e fundamental da democracia brasileira dizer que no último domingo 24 de março de março mais de 6 anos e 10 dias do feminicídio político de Marielle Franco tivemos ali exposto os possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco presos e aí nós entendemos que abre-se um caminho importante de investigação não só no âmbito federal mas que deve surgir e permitir que o estado do Rio de Janeiro também se comprometa com uma passagem a limpo das estruturas desse estado da estrutura desse estado que permitiu que um chefe de polícia pudesse usar dos seus meios da sua influência do seu conhecimento técnico dentro das estruturas policiais para que se impedisse a investigação concreta que levasse aos mandantes do assassinato de Marielle Anderson e é importante senhora presidenta o conceito de feminicídio político que utilizei desde o primeiro momento em que soube do assassinato de Marielle Franco feminicídio político foi um conceito que eu criei diante da dor diante da tristeza mas também diante da necessidade de pensarmos teoricamente uma perspectiva que pudesse nos levar a compreender porque uma mulher preta da favela da periferia LGBT se torna alvo dos podres poderes se torna alvo porque esse lugar que historicamente foram negados para nós esses lugares do parlamento das casas legislativas que historicamente foi dominadas por homens homens brancos engenheirados sempre foi muito hostil a nós mulheres que não temos sobrenome dentro da política brasileira pelo contrário se aqui chegamos chegamos com os movimentos sociais com o movimento de mulheres com o movimento negro com o movimento de favelas e periferias com o movimento de direitos humanos com o movimento LGBTQIA+, não chegamos aqui por causa de nosso sobrenome pelo contrário os nossos sobrenomes em especial da população preta veio daqueles que nos escravizaram nos estupraram que desumanizaram os nossos ancestrais então o sobrenome que eu carrego não é o sobrenome que possivelmente viria da minha família que veio escravizada estuprada violentada de África então é óbvio que quando chegamos nessa casa desestruturamos toda uma estabilidade política que garantiu que nós não tivéssemos aqui que nós não tivéssemos voz e vez dentro dos parlamentos então Marielle ousou a não se convencer ou a não fazer a política do tapinha nas costas dentro desse lugar do parlamento pelo contrário ela ousou ser uma mulher preta lésbica que garantiria ali a fala de tantas outras que nunca tiveram a possibilidade de entrar dentro de um parlamento então Marielle não precisava ser ameaçada cotidianamente ela já era uma ameaça em si aos podres poderes ela já era uma ameaça em si para aqueles que nunca toleraram mulher falando no mesmo patamar que homens que acham que eles são donos desses lugares pelo contrário quando chegamos aqui chegamos sabendo do desafio que a gente tem dentro de uma sociedade que é extremamente machista misógina patriarcal racista que não tolera pessoas que vem do povo dentro dessas casas e é por isso que Marielle incomodou tanto e é por isso que Marielle com quem tive o prazer de nos últimos 20 anos estar juntas dentro da favela da Maré local que somos cria era lá dentro da favela da Maré no pré-vestibular comunitário que a gente utilizava a educação como meio possível de superarmos as desigualdades sociais essas desigualdades que impedem que a gente tenha saneamento básico que a gente tenha educação pública de qualidade que a gente tenha acesso à saúde de qualidade que a gente tenha acesso à dignidade humana então Marielle surge de um lugar onde não se esperava que surgisse pessoas não só dignas de estarem aqui dentro dessas casas legislativas mas pessoas que iriam bater de frente com os podres poderes é isso que significa ter Marielle no parlamento da cidade do Rio de Janeiro mas que continuará a significar para tantas outras mulheres negras como eu que chegam nesses espaços sabendo da sua responsabilidade que não vai fazer a política do tapinha nas costas que não vai fazer a política da mercantilização do corpo preto do corpo pobre do corpo da favela e da periferia pelo contrário vai botar o dedo na ferida sabe por quê? porque a gente não deve nada a ninguém a gente chega aqui com o povo elegendo e querendo que a gente esteja aqui e isso é muito simbólico diante de uma democracia que ainda é muito frágil é tão frágil que não nos aceitam nesse lugar é tão frágil que permitiu que uma mulher negra lésbica da favela eleita fosse morta dentro de uma estrutura do Estado então é vergonhoso é vexaminoso depõe contra toda uma estrutura que está contaminada diante de uma situação de crime de organização porque não é Estado paralelo gente é o crime dentro do Estado é isso que significa o feminicídio político de Marielle Franco e é por isso que dentro dessas casas legislativas precisamos fazer o nosso trabalho reconhecendo os desafios os limites mas também a responsabilidade que temos quando aqui chegamos e eu não tenho dúvida o carro onde foram assassinados Marielle Anderson ficou exposto sob o sol sob a chuva durante 41 dias sem que uma perícia técnica fosse feita dentro do carro ora não precisa ser especialista em investigação não precisa saber das minúcias de uma investigação para saber que o carro era a primeira prioridade para saber que todas as câmeras no decorrer da investigação seria de prioridade máxima mas o que fizeram os investigadores fizeram como se não tivesse essas ferramentas de prova e foi isso durante os últimos cinco anos quando a gente teve cinco delegados atravessando o processo porque todo dia mudava o delegado responsável pela investigação aqui no Rio de Janeiro era óbvio que as provas foram destruídas no processo era essa a mensagem principal que deixou inclusive Rivaldo Barbosa quando se colocou ali como um lobo império de cordeiro ao acolher a família da Marielle ao dizer a enganá-lo de briar da maneira mais sórdida que alguém pode ter porque sabia quem eram os criminosos isso ajudou na possibilidade de assassinato da Marielle então é simplesmente desumano mas também remonta a sordidez dos homens brancos quando tem que atingir mulheres pretas a sordidez daqueles que inviabiliza a possibilidade da gente falar de igualdade com esses homens que estão acostumados a terem os seus crimes encobertos então isso demonstra o quanto que o estado do Rio de Janeiro hoje está refém refém de uma lógica extremamente perigosa porque é isso a gente está falando do feminicídio político da Marielle e do Anderson mas quantos outros assassinatos não aconteceram no estado do Rio de Janeiro que não tiveram as investigações colocadas como prioridade quantas famílias não sofreram a perda dos seus entes queridos sem saber quem matou sem ter uma investigação concreta que levasse aos culpados isso faz parte de uma estrutura contaminada pelo crime e é óbvio que se o governador do estado Cláudio Castro não cortar na própria carne não teremos a possibilidade de sair dessa cilada que está no estado do Rio de Janeiro porque você não vê isso em nenhum outro estado agora no estado do Rio de Janeiro é uma prática costumais ter toda uma situação de violência contra parlamentares e aí muito chama a atenção a letargia a omissão a ineficiência a ineficácia do governador Cláudio Castro quando ele deveria estar governando o estado do Rio de Janeiro quando ele deveria estar governando as polícias e não ser governado pelas polícias que é isso que acontece com o governador já que ele não põe a mão na massa já que ele se deixa levar pela lógica política também dentro das polícias então é sem dúvida nenhuma um abismo em que se entrou o Rio de Janeiro e que portanto se não houver vontade política nesse momento chave governador Cláudio Castro nesse momento chave que o senhor tem a oportunidade de refundar as polícias do Rio de Janeiro de refundar uma polícia que garanta não só a possibilidade de dignidade humana mas a possibilidade da sociedade encarar vai credibilizar as instituições policiais porque hoje estão descredibilizadas por causa da sua inação por causa da sua omissão é disso que se trata governador Cláudio Castro e aí eu não tenho dúvida do nosso papel aqui dentro da Assembleia Legislativa estamos aqui para legislar e que portanto é óbvio que não é fácil passar as iniciativas que apresentamos dentro da Assembleia Legislativa fazer com que os projetos de lei que apresentamos cheguem a ser votados aprovados e uma vez aprovados acatados pelo governador e depois disso regulamentados ou seja não tem caminho simples mas a gente está aqui assim mesmo apresentando ações concretas para o governador do estado poder governar o estado já que abriu mão de fazê-lo então a gente apresentou um projeto de emenda constitucional uma PEC para a polícia científica ser autônoma a gente fala isso aqui dia e noite o governo Cláudio Castro tirou 90% dos investimentos em informação em possibilidades da perícia funcionar de maneira concreta isso não é à toa enquanto temos no orçamento da segurança pública o maior orçamento do estado é maior do que para a saúde e é maior do que para a educação incha de dinheiro as polícias do Rio de Janeiro mas sem nenhuma eficácia por exemplo para os priores crimes que são os crimes de assassinato que são os homicídios que são os feminicídios então o governador tira recursos daqueles da polícia científica que é a polícia que vai investigar com base em provas concretas é só falar quantas vezes já conversei com os peritos eles não tinham luminol que é uma substância que verifica porque se a pessoa se tem sangue ali e a pessoa limpou o luminol consegue verificar que naquele espaço tinha sangue e até isso falta hoje na polícia científica porque o governador tirou 90% dos recursos que deveriam ir para essa área então para onde que está indo o dinheiro no orçamento das polícias para sua inação para sua omissão ou para dar tiro dentro da favela periferia todos os dias para derramar sangue e não ter concretamente uma ação que seja contundente no combate ao crime porque é isso que nós estamos vendo por isso fizemos a PEC da polícia científica para que a gente garantir possa garantir a autonomia daqueles que vão investigar com base em provas materiais outra PEC que a gente entrou aqui que a gente acha fundamental tem a ver com a função institucional do exercício do controle externo da atividade policial que inclui inclusive a necessidade de elaboração de um plano de ação institucional para que a gente tenha o Ministério Público fazendo o seu trabalho inclusive o seu trabalho que já está previsto na Constituição Brasileira sob o controle externo e aí trago também aqui alguns requerimentos de inclusão na ordem do dia de nossa autoria que leve em consideração projetos de lei que determina a alteração inclusive do Estatuto da Mulher Parlamentar para enfrentar a violência política de gênero é isso mesmo nós mulheres muitas vezes silenciadas dentro das casas legislativas também precisamos garantir o acolhimento e a possibilidade da gente falar aqui nesse microfone e não ter gente tentando interromper como sempre acontece em muitas das sessões que aqui temos então também deputada e presidenta Dani Balvi apresentamos a inclusão de pauta aqui do nosso projeto de resolução que garante que a violência política de gênero seja quebra de decoro parlamentar é isso mesmo violência política de gênero como quebra de decoro parlamentar porque a gente não pode dar ousadia a outros deputados só porque são maioria da casa de impedir que mulheres façam o seu papel dentro do espaço legislativo porque nós fomos eleitas tanto quanto qualquer outro deputado e deputada aqui dentro dessa casa um outro projeto de lei também garantindo a prestação de contas anuais pelo governo para ele dizer qual foi o enfrentamento que ele fez ou deixou de fazer como é o caso agora sobre a violência policial e o aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro outro pedido de inclusão enfim dentre tantos pedidos de inclusão a gente também oficiou o ministério público do estado solicitando a elaboração de um plano de ação com a devida urgência que o estado do Rio de Janeiro tem exatamente nesse momento como determina a resolução 279 de dezembro de 2023 do conselho nacional do ministério público diante da gravidade da situação da segurança pública do Rio de Janeiro que depõe contra não só uma estrutura de poder calcada entre polícia política e crime no estado do Rio de Janeiro mas que garanta sim que tenhamos as instituições reorganizadas porque não estamos aqui deputada Dani Balbi para demonizar as instituições estamos aqui com a responsabilidade que cada um de nós deveríamos ter de garantir que essas instituições sejam respeitadas de garantir que essas instituições façam o seu papel o seu dever público constitucional com a responsabilidade total a nossa democracia a nossa constituição e a população brasileira é disso que se trata a gente não está pedindo nada de mais a gente está pedindo o óbvio o óbvio e aí senhora presidenta diante do feminicídio político de Marielle Franco que não acabou com a nossa luta por justiça que não acabou com a nossa luta pela dignidade humana pelo contrário só representa o quanto estávamos corretos em entendermos a necessidade de ter mulheres mulheres pretas de favela e periferia LGBTQIA mais dentro dos parlamentos isso é uma necessidade para a democracia brasileira isso é uma necessidade para as lutas que não podem vir amanhã para as lutas necessárias para a saúde educação para direito a emprego e renda para a dignidade humana que é tão essencial então estamos dentro dessas casas para incomodar mesmo mas estamos nessa casa e daqui só nos tiram a população brasileira que se não nos quisermos mais aqui mas enquanto a população brasileira a população do estado do Rio de Janeiro nos derem um aval para estar dentro dessa casa representando-os a gente vai fazer isso com toda disposição responsabilidade mas acima de tudo acreditando que a democracia brasileira não está à venda muito obrigada senhora presidente Marielle presente hoje e sempre queira ou não queira aqueles que odeiam ter mulher pretas dentro dos parlamentos muitíssimo obrigada deputada Renata Souza parabéns pela fala obrigada por estar aqui no parlamento estamos juntos e não havendo mais oradores inscritos eu declaro encerrada a 18ª sessão ordinária de 28 e 26 de março de 2024 obrigada por estar aqui obrigada por estar aqui